Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo Sobre Trilhos dessa vez a gente vai fazer uma visita aqui no Pátio Morro Grande da linha 6 Laranja, isso mesmo a gente foi convidado pela linha Uni para fazer essa visitação nessa que vai ser a principal base de manutenção de trens, então a gente vai fazer esse vídeo comentado, a gente já pode ver já a nossa esquerda, o prédio administrativo onde vai ser alocado o novo CCO da linha 6 Laranja, áreas administrativas no geral e ali na esquerda, na direita, não dá para ver agora, mas é onde é a grande oficina de trens, onde eles vão fazer o reparo de trens, veículos de manutenção, manutenção preventiva, corretiva e tudo mais né, então tem alguns cortes né, algumas estruturas possuem alguns pavimentos, na área especialmente essa aí no caso da oficina, é internamente uma área mais aberta né, aí tem outro detalhe, aí já dentro da estrutura que vai ser o almoxarifado né, minto, aí é a oficina né, o almoxarifado tá mais profundo, porque o almoxarifado e a oficina do Pátio Morro Grande são integradas, essa primeira parte aqui é o almoxarifado, essa segunda parte aqui, aí já tá para ver de forma mais ampla, e essa sim é a nossa querida oficina de manutenção de trens né, você vê ali na parte superior né, nos pilares, algumas barras de aço, que são partes do, das futuras pontes rolantes, que vão fazer o deslocamento de material pesado, ar-condicionado, é, de repente alguma peça um pouco mais pesada, vai ter essa ponte rolante para ajudar, é a parte externa da oficina, a parte externa do pátio né, onde vão ser alocadas as vias para os trens ficarem, tem a encosta da pedreira e tem uma montanha ali de pedras né, e é esse prédio aí que é a substação de energia né, uma substação retificadora né, ela vai pegar aquela energia em corrente alternada e vai retificar para deixar ela com corrente contínua, parte de baixo da subestação né, ela é bem ampla, porque vai permitir que os trabalhadores possam fazer suas funções sem estarem sujeitos às condições de insalubridade, nesse próximo take aí ó, a gente já entra dentro do túnel né, esse túnel é um túnel onde vai acontecer a passagem de diversos cabos de energia né, é uma galeria gigante né, eu até pensei a princípio que fosse alguma coisa relacionada a drenagem né, pô, será que tem uma coisa assim, sei lá, o desenho de um córrego, alguma canalização, mas não, é uma região para passagem de cabos né, então os cabos de alta tensão vão passar aí por baixo, lá as laterais você percebe que tem uma série de pequenos filamentos de aço que são para proteger a armadura desses conjuntos pré-moldados né, esses conjuntos de concretos tem uma armadura de aço internamente e esses filamentos de aço eles servem para justamente proteger contra a corrosão. O túnel é todo iluminado, tem uma ótima ventilação né, existem aí embaixo alguns, algumas canaletas para drenagem né, então, se caso chova né, não vai ter problema de ficar uma espécie de córrego subterrâneo né, que é bem interessante, tudo muito bem executado aí no pátio né, eu tentando aí realizar as gravações, não sou o melhor videomaker do mundo, esse trabalho eu deixo para o Renato que manja mais do que eu, mas a gente vai fazendo do jeito que dá né, pula aí o buraco né, da drenagem, e é isso aí ó, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista do Gelson e do Gustavo, falando um pouco mais sobre essa estrutura aí. Me explica uma coisa, o Gelson e do Gustavo, o que é exatamente esse espaço, qual é a função dele? Bom, todos os pátios do metrô, ele tem uma estação retificadora, que é a central de energia e é por lá que é distribuído e alimentado todo o pátio, então vai para o bloco A, vai para o bloco B, vai para a retificadora auxiliar, que é lá na 먹고 o nome que a gente dá. Então, isso aqui é a energização do pátio e a vida do pátio para ele poder funcionar, por aqui que passa. Saia da retificadora e alimenta todas as áreas por aqui. Isso aqui é apenas um sistema de energia. Aqui é só sistema de energia, que vai bandeijamento de cabos dos outros lados, que é um corredor central para manutenção e visitas gerais quando você precisa nesse canal. Legal. Gustavo, tem uma inovação aqui nesse espaço referente a outros, né? Quando você precisa de manutenção, a gente comparar com outros sistemas, né? Sim, sim, sim. A gente tentou, ao máximo possível, trazer um conforto também durante a manutenção. Você pode ver que é uma galeria visitada, mas é uma galeria extremamente confortável hoje. É uma galeria que a gente tem aqui um cabeamento, um bandejamento que vai correr em cada uma das paredes da galeria. Mas vocês veem que a gente consegue trabalhar com uma equipe aqui dentro de uma forma muito tranquila, entendeu? E eu acho que isso que é a função da concessionária. A concessionária não está pensando só agora durante a fase de obra. A gente também está pensando naquela visão lá na frente, no conforto dos nossos colaboradores. Legal. A gente tem uma pergunta. Muito bom. Então, a gente continua aí depois a entrevista, mostrando um pouco ao redor do pátio, né? Tem dormentes, AMVs instalados. Eu deveria ter gravado os AMVs, mas eu não gravei, eu fiz só fotos, né? Mostrando novamente os talentos de videomaker profissional. Essa é uma parte do vídeo, já para encerrar o conteúdo, que mostra uma implosão. Então, vocês percebam que tem uma sirene tocando aí, né? No fundo do vídeo. E depois de um certo tempo, né? Que a sirene toca, vai acontecer o processo de implosão, né? Essa parte dos túneis não é escavado com tatuzão. É feita a escavação manual, ou melhor dizendo, mecanizada ali, né? Através de implosões. Então, chegam na borda do túnel, na parede, colocam, furam a parede, colocam as bananas de TNT de dinamite e explodem tudo. Aí os ejetos são levados para fora do túnel. E vai sendo essa sequência até chegar na São Brasilândia, né? Tá aí, ó, tocando aí a sirene. E daqui a pouquinho já começa o barulho. Então, ó, agora vai ser a explosão. É isso aí, ó. Essa foi a explosão do túnel. Para vocês verem aí que o negócio trabalha um trabalho vivo. E o vídeo é basicamente isso daí, né? Foi uma coisa bem rápida, uma gravação, assim, que eu tentei trazer para vocês. Maiores detalhes, imagens, vão estar lá na matéria do metrô CPTM. Ou, se vocês quiserem, a gente pode discutir isso posteriormente. Coloquem nos comentários. Se vocês gostarem, eu posso mostrar aí os detalhes do Pátio Morro Grande, né? Na visão do SP sobre trilhos, né? Porque o tanto de foto que eu saí desse lugar, não é brincadeira não, hein? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.